Eu preciso desse teu amor Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai juntear comigo Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, diz amor Eu vou, me leva, me leva Seja como for seu mundo, se você me lembra eu vou E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, diz amor Eu vou, me leva, me leva Seja como for seu mundo, se você me lembra eu vou Eu preciso desse teu amor, ai amor Mas como eu preciso, não posso mais viver Sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai juntear comigo Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, diz amor Eu vou, me leva, me leva Seja como for seu mundo, se você me lembra eu vou E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, diz amor Eu vou, me leva, me leva Seja como for seu mundo, se você me lembra eu vou Seja como for seu mundo, se você me lembra eu vou Seja como for seu mundo, se você me lembra eu vou